Voltamos com o nosso Coaching Time. Hoje falando de Oncologia e Psicologia, aonde a gente pode estar inserindo a psicologia dentro do tratamento oncológico. Eu tô aqui com a convidada Fernanda Barros. Ela fez estágio durante algum tempo mesmo em hospital oncológico. E por que que eu achei pertinente a gente falar um pouco do hospital oncológico? Porque é ali onde se dá tudo, né? Aonde se começa tudo. Fernanda, continuando um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho para que as pessoas entendam. A gente falou um pouco, né? Do como que a psicologia é inserida dentro dos hospitais. E você falou que é nessa questão de quando recebe mesmo a notícia de como a pessoa chega lá. Em que momentos a pessoa é indicada para o psicólogo? Então, geralmente, os pacientes são indicados, né? Porque, eu vou falar um pouquinho da experiência, né? Pode, pode, tá bom tarde. Porque às vezes é uma coisa diferente. Geralmente, na experiência que eu tive com o estágio, a gente passava nos leitos dos pacientes oncológicos perguntando como eles estavam se sentindo. Nunca é uma pergunta se está tudo bem. Porque eles podem chegar para mim e falar, não, tá bem, eu tô com câncer. Então, como que ele está se sentindo? Como que ele está se sentindo hoje? Entendi. E a gente também abrange também o atendimento às famílias dos pacientes. Porque muitas vezes eles sofrem juntos. Não, eles adoecem juntos. Adoecem juntos e às vezes não sabem lidar. Realmente, acham, não, não faz isso porque você está com câncer. Não, não pode fazer isso porque ele está com câncer. E assim, eles aderem bem a essa pergunta? Como vocês estão se sentindo? Então, alguns ficam mais quietos, poucas palavras, outros já realmente se abrem, verbalizam como estão se sentindo com relação à vida, com relação a si mesmo. Se abrem mesmo com a gente, conversam com a gente. E assim, pelo que eu leio, meus estudos todos, eu leio muito que a psicologia tem influenciado muito positivamente na melhora dos pacientes. Isso não é de agora. Eu acho que já vem algumas pesquisas tentando provar isso há muito tempo. E o que eu venho percebendo é que a equipe não consegue trabalhar sem o psicólogo. Porque às vezes a questão emocional, a entrega da doença é que faz com que a patologia seja mais agressiva do que ela poderia até ser mesmo normalmente. Então assim, como que é essa questão dentro de um hospital de oncologia? Eu penso assim, o psicólogo trabalha os aspectos emocionais, a parte emocional da pessoa. E o emocional de um paciente ecológico, ele já está abalado. Então o psicólogo, ele entra com esse entendimento, com essa compreensão do emocional do paciente, para poder ajudar na qualidade de vida do paciente, porque o próprio ambiente do hospital é um ambiente ruim. Ninguém gosta de ficar no hospital internado vários dias, longe da família. Já é ruim você tendo uma pneumonia, longe da família, longe de casa, longe do seu cantinho. Não, eu imagino você com um diagnóstico que é letal, né? Então a gente entra nessa parte, lidando com esse emocional desse paciente, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desse paciente no tratamento, né? E de melhorar a qualidade de vida dele com a família, né? Porque assim ele vai ter mais êxito no tratamento. Com esse emocional sendo cuidado, sendo tratado através de um psicólogo oncológico, ele tem muito mais chances, né? De obter êxito nesse tratamento, de seguir um tratamento de forma positiva. Entendi. E assim, outra questão que surge também como, até como curiosidade. Você vê melhora nesses indivíduos quando eles tratam essa questão emocional? Tô falando curiosidade porque eu nunca trabalhei diretamente com oncologia. Já trabalhei com pacientes com câncer, mas que eles iam ao consultório. E assim, é uma experiência muito pequena, próxima a quem tá ali todo dia vendo isso. E assim, você vê essa melhora ou o trabalho interdisciplinar também acaba influenciando nisso tudo? Como que é? Eu acho assim, é... Todo mundo tem a sua parte, né? No trabalho interdisciplinar. Então, eu acho que é um processo. Porque você tá ali todo dia e você passa no leito todo dia. Como tá se sentindo todo dia. Porque entra também os tratamentos, a radioterapia, a quimioterapia, os efeitos colaterais. Que são agressivos, né? São super, extremamente agressivos. Então, tem pessoas que realmente naquele momento, elas não estão conseguindo nem falar. De tanta dor que elas estão sentindo incômodo. E tem outras pessoas que já conseguem falar. Um ponto muito positivo, que eu acho muito relevante, é a espiritualidade. Eu percebi como que ajuda você ter fé em algo. Como que ajuda a maioria dos pacientes, 99% dos pacientes que eu passei, pra poder ir no lento, dar visita. Todos com muita fé. Entendi. Fernanda, assim, muito obrigada pelas questões. Eu acho que a gente precisava de mais um programa pra tirar mais dúvidas. Eu espero que vocês tenham absorvido, de alguma forma, o que a gente tentou trazer aqui hoje. A importância da psicologia. Eu já tive pacientes terminais lá no consultório. E que foram procurando, termo até feio, mas vou ter que usar, uma melhora na qualidade de morte. É muito interessante isso. Vocês já sabiam que eles iam morrer, mas eles queriam saber como morrer de uma forma melhor. Que o câncer era tão agressivo, se vocês me perguntarem, eles morreram mesmo, né? Depois de um tempo de tratamento, assim. E foi uma qualidade que a gente tentou dar ao fim da vida deles. Obrigado por você ter vindo. Vou te chamar outra vez. Achei o tema muito pertinente. Gente, obrigado por vocês terem ficado aí comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem com mais um Coaching Time. E até a semana que vem com mais um Coaching Time.